Oi gente, tudo bom? Aqui é a Mariana Corrêa e hoje eu tô aqui pra fazer o unboxing do meu iPhone 11 e também mostrar a minha coleção de capinhas da Google Case. Antes de começar o vídeo, eu queria dizer que essa blusinha aqui que eu estou usando é da Loja Muni, sigam muito, é uma loja de roupas Thandware que você não encontra aqui no Brasil, mas na Loja Muni você encontra. Enfim, vamos ao vídeo. Então gente, isso daqui é o meu iPhone, tô abrindo aqui com vocês. Logo na caixa ele já chega aqui, vou pegar ele aqui pra vocês. Ó, ele na verdade eu já tava usando, só coloquei pra mostrar como veio mesmo. Aqui tem os papeizinhos, tá? Aqui veio aquela chavinha, instruções. Aqui a gente tem o fone, né? Eu ainda não abri o fone justamente pra mostrar pra vocês. Ele é um fone normal, não é aquele sem fio, ele tem fio. Isso aqui é do carregador que veio, né? Eu também tava usando o carregador, como eu já tava usando o celular, eu já tava usando o carregador. Esse daqui é o carregador. Meu fone é o amarelo, eu já coloquei vidro nele. A capinha que eu mais tô usando é essa aqui da GoCase. Ela é muito legal, ela fica muito legal no telefone, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ela fica muito bonita no telefone. Agora eu vou mostrar minha coleção de capinhas da GoCase. Como eu comprei oito capinhas, eu recebi essa caixinha de brinde, que é uma caixa porta-capinha, gente. Ela é muito útil pra guardar capinha. Vou mostrar primeiro as que estão aqui. Temos essa capinha aqui primeiro, com meu nome, muito fofa. Eu amei essa aqui. Eu personalizei com o meu nome. Temos essa daqui neon, que eu achei super linda esse desenho. Gente, tudo relacionado à lua, eu amo. Muito bonita também. Temos essa daqui também, de viagem, que essa daqui sempre foi meu sonho de consumo, desde o meu intercâmbio, com meu nome, Rosinha, gente, tudo pra mim. Muito linda. Uma das capinhas também que eu sempre quis foi essa daqui das Meninas Malvadas. Gente, olha só o capricho desse desenho. Muito fofa. Nesse saquinho aqui eu tô guardando as minhas capinhas preferidas, gente. São três capinhas que estão aqui, se eu não me engano. Ah não, só duas. São duas capinhas que estão aqui. A minha capinha preferida de todas é essa daqui, gente. Tudo a ver comigo, o universo, meu nome aqui. Tudo pra mim. GoCase é maravilhosa. E também minha segunda preferida é essa daqui, que é parecida com a outra. Eu amei o material dessa capinha e também o desenho das fases da lua. Também recebi de brinde com essas capinhas uma máscara, né, pra se proteger do corona, que ela é de mapa. E ela é super linda, só que ela tá lavando no momento que eu já usei ela, então não tem como mostrar. Todas as capinhas vieram com balinha junto também, de brinde. Veio esse papelzinho aqui também. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, que vai me deixar muito feliz com isso. Ative o sininho, me siga no Instagram e até o próximo vídeo.